Olá, companheiros. Sejam bem-vindos a mais um estudo do nosso livro Jesus no Lar. Hoje a nossa página de reflexão tem como título A Caridade Desconhecida. Mas nós iniciaremos por uma pequena leitura de texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não sabe o que dá a mão direita, o item 15, só um trechinho, em que o Espírito Protetor nos traz uma seguinte reflexão. Ele diz assim, meus queridos amigos, todos os dias eu ouço entre vós os que dizem, Sou pobre, não posso fazer caridade e diariamente vejo que faltais com a indulgência para com os vossos semelhantes. Não lhes perdoais nada e que procedeis como juízes, muitas vezes severa, sem perguntar a vós mesmo, se ficariais satisfeitos se agissem da mesma forma convosco. A indulgência também é a caridade. Vós que só podeis fazer a caridade da indulgência, fazei pelo menos essa, mas fazeia generosamente. Isso realmente a gente escuta sempre, né? Queria poder ajudar mais, queria poder fazer mais, o que eu posso fazer? Então, esse Espírito Protetor nos traz aqui a questão da indulgência, né? Da indulgência com o outro. Então passemos agora a nossa leitura, que nos diz assim, né, Lúcio? A conversação em casa de Pedro, versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. E assim o mestre diz, um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia, de modo algum, retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Em verdade, dava de si mesmo, quanto possível, em boas palavras e gestos pessoais, de conforto e estímulo, a quantos se achava em sofrimento e dificuldade. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e faminto, à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era o escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu toda a vida, via, que se lhe era vedado o esforço na caridade pública, podia perfeitamente guerrear o mal em todas as circunstâncias de sua marcha pela terra. Assim é que passou a extinguir, com incensante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos, quando em contato com pessoas interessadas na maledicência. Retraía-se, cortês, e, respondendo alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente? Se alguém diante dele dava pasto, a cola era fácil, considerava a ira como uma enfermidade digna de tratamento e recolhia-se a quietude. Insultos alheios batiam-lhe no espírito a maneira de calhá-los em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda a denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sobre a tranquilidade de alguém, tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava, espontâneo, todas as possibilidades ao seu alcance, na defesa delicada e imperceptível que lhe fazia. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou o termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Jamais puderam estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneira aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou o tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando de improviso foi aurelado por brilhante diadema e por que indagassem lágrimas, a razão do inesperado prêmio foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percociente e calmo e concluiu. Assim, então, amigo. Distribuamos o pão e a cobertura. Acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade, aniquilando a discórdia. Mas não nos expressamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. É uma caridade que poucos sabem observar, poucos até sabem valorizar. O cristão verdadeiro, ele não adora a Deus ou ao Mestre Jesus através de oferendas. Ele passa a compreender que a maior doação que podemos fazer é a doação de nós mesmos. É um coração mais equilibrado com as leis de Deus. É quando aqui ele nos fala que se pudermos atender através da caridade material, que o façamos de boa vontade. A fome tem pressa. A coberta para o frio. A água. Mas que jamais esqueçamos que a verdadeira caridade é quando a cada dia aprendemos a nos comportar de forma a combater todo tipo de mal. E a indulgência com o próximo. É quando aprendemos a sermos estação terminal de todo mal, de toda a calúnia, de toda a fofoca, de toda a intriga, de todo o lixo. E nós nos coloquemos dessa maneira como verdadeiros aprendizes de Jesus. Que Deus nos ampare, nos ilumine, hoje e sempre. Muita paz a todos. Muita paz a todos.